A música que gravou a música que me estourou no Brasil, meu filho Gravou o Hotel Calango Gravou o Hotel Calango É juntar os troços Foi a música que me estourou no Brasil, meu filho É o Bertrand, é o top da luxo E até no rio, em segunda-feira Você ainda queira, não ganhou outro braço E até no rio, em segunda-feira Você ainda queira, não ganhou outro braço Vamos gerando o seu coração Desde que eu passei o corpo sem medo E olha só como um barro pegado E eu passo pra cá, porque eu não sei o bom Depois da volta, eu toque a vento Do seu corpo perto, o rodo vai nascer E ainda tem surpresa que eu sacondo E quando o marcado todo se põe no gê E ainda tem surpresa que eu sacondo Quando o marcado todo se põe no gê A senhora, velha sacodeiro do Roberto Baderá O homem toca a luz, o irmão do Brasil, o Roberto Baderá Já vai, galera, pega Ou sacodeiro do Roberto Baderá O homem toca a luz